Todos apresentaram esta petição, portanto, à Assembleia da República, ao abrigo do exercício de direito de petição e tendo esta petição mais de mil subscritores, em concreto é obrigatória a audição dos peticionários. Normalmente, eu estou aqui mais, enquanto relatora para esta petição, estou aqui mais para vos ouvir outros esclarecimentos posteriores que entendam que, para esta petição, outros factos que entendam trazer dentro do âmbito daquilo que peticionaram e, normalmente, nós fazemos uma audição com o primeiro peticionário ou quem entender também podem repartir a intervenção entre vós, que terá uma duração de cerca de 10 minutos. Os tempos no Parlamento são sempre contados e, portanto, neste momento será mais para ouvir, até porque depois seguiremos os termos normais da petição. Apenas vos peço, talvez às vezes por um bocadinho de falta de prática, que têm que ligar o microfone quando falarem e têm que ser desligado porque não podem entrar dois microfones de cada vez. E também vos peço que, antes de qualquer intervenção, se identifiquem por uma questão de gravação e ficar registado o nome da pessoa que estiver a intervir. Muito obrigada, estou disponível para vos ouvir. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu chamo-me José Preto, sou advogado em Lisboa, há um pouco mais de 30 anos, mas ainda não há 35. E sou o assessor jurídico dos peticionantes. Penso que seria útil sublinhar, talvez, três coisas. A primeira questão, e a questão que mais nos preocupa, é a questão da independência da Judicatura e da imparcialidade dos tribunais, que lhe está intimamente conexionada e de que é, aliás, a tradução e o alcance útil. O alcance útil da independência é, evidentemente, o da imparcialidade. Relativamente às questões da independência e da imparcialidade, Permito-me sublinhar, Sra. Deputada, que os casos, os factos enumerados na petição, a título exemplificativo, são qualquer deles, e todos, inaceitáveis e indefensáveis. É extraordinariamente perturbante, concretamente para mim, que o Presidente de um Tribunal Superior, secundado por duas presidências que se lhe seguiram, tenham mantido online um texto de boas-vindas ao Tribunal, Estou a referir-me ao Tribunal Central Administrativo Sul, em que se diga que, tal como o Mestre Carneluti tinha dito, a imparcialidade é impossível. A imparcialidade, do nosso modesto ponto de vista, é uma coisa que resulta da metodologia. Quer dizer, se os senhores juízes respeitarem as normas procedimentais, e se demonstrarem as conclusões decisórias, do ponto de vista da lógica, e procedendo como em ciência se deve proceder, nós temos a decisão imparcial. Quer isto dizer, que é extraordinariamente perturbante que um Presidente de um Tribunal Superior ouse, sequer, dizer uma coisa dessas, escrever uma coisa dessas, e pôr uma coisa dessas em exibição, não só do ponto de vista político, embora do ponto de vista político seja perturbantíssimo que o Presidente de um Tribunal Superior ouse desafiar as obrigações internacionais do Estado. Porque, evidentemente, a independência e a imparcialidade dos Tribunais, concretamente a fórmula da imparcialidade, está no artigo 47 da Carta dos Direitos Fundamentais da União, e por consequência, dizer um Presidente de um Tribunal Superior, uma coisa destas, é pronunciar-se o Tribunal na representação dele contra a lei expressa. Parece-me inimaginável que ninguém tenha reagido até hoje, mas, em todo o caso, ninguém reagiu. Não só, portanto, do ponto de vista político, isto é perturbante, mas é, do ponto de vista político, maior, não estou a falar do ponto de vista político-partidário, evidentemente. Mas, do ponto de vista científico, eu diria, do ponto de vista jurídico, melhor dizendo, do ponto de vista da preparação jurídica dos membros deste Tribunal, a coisa perturba, porque, evidentemente, isto parece significar que há um corpo de juízes num Tribunal Superior que não está preparado para aplicar a correta metodologia da construção decisória. E isso é aflitivo, não menos do que aflitivo. Quando examinámos a discussão do dever, do dever de, peço desculpa, do dever de reserva no Conselho Superior da Magistratura, de novo, nos pareceu que os membros daquele Conselho não tinham examinado nem refletido as normas, porque de normas se trata, contidas nas formulações da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Não devem ter compreendido ou não devem ter visto o que o Tribunal escreveu mais de uma vez e sempre consonantemente relativamente ao dever de descrição. Parece-me que não compreenderam que não compreenderam que o juiz não pode comprometer a sua própria independência. Não pode comprometer a independência do Tribunal em que se integra. Não pode comprometer, se for juiz de um Tribunal Superior, a independência dos tribunais que lhes estão subordinados, evidentemente. No que nos diz respeito a nós, o núcleo que desencadeou a petição, o núcleo de promotores, foi pessoalmente sacudido pela entrada de dois juízes conselheiros, um juiz desembargador e um procurador, todos ou em exercício ou com prerrogativas de exercício, que os conselheiros estão jubilados e mantêm, portanto, as obrigações e os direitos correspondentes. E estes senhores entram numa lista, o facto está de resto narrado na petição, Mas a questão não é só do que o homem que presidia essa lista se permitiu dizer em público, porque podemos admitir uma qualquer inabilidade de expressão, A questão está em que realmente um grupo de magistrados, numa situação de litígio evidente, com tradução jurisdicional, integra uma das partes do conflito publicamente. Dois deles são os juízes conselheiros e um deles, um deles, é Inspector Judicial Extraordinário. Inspector Judicial Extraordinário, bem conhecido dos magistrados, é preciso que se sublinhe. E, portanto, nenhum de nós nasceu ontem, não é verdade? E, por consequência, a simples aparição do conselheiro Gabriel Catarino alinhado em conflito faz com que nenhum juiz de primeira instância, duvidosamente algum juiz da relação e, porventura, nem sequer um juiz do Supremo, embora esses estejam mais libertos de preocupações de carreira, tome ou queira tomar posição sobre a matéria em causa. Os resultados práticos são aflitivos porque os cidadãos que sentem e que querem ver os seus direitos protegidos num dissídio em concreto podem sentir-se sob cerco. Isto corresponde, evidentemente, a uma crise institucional da maior amplitude concebível. Os cidadãos não podem sentir-se sob cerco num conflito com esta natureza e os senhores juízes não podem, evidentemente, sacrificar a dignidade institucional que representam e os deveres que o Estado se comprometeu a garantir, não podem sacrificá-los a simples questões de gosto pessoal ou de utilidade própria. não é possível. Tenho-me dito e designadamente porque eu fui lá eu não sou sócio do Sporting e portanto não não falo disto com nenhuma paixão especial embora compreenda que outros falem que outros sintam assim mas eu não sou sequer sócio do Sporting então fui lá e disse ao Dr. Rogério Alves e aos magistrados que com ele estavam integrando a mesa da Assembleia Geral que não aceitava a presença dos senhores magistrados ali que não aceitava isso como lícito e que ia impugnar isso no dia seguinte porque foi na véspera da entrada da petição no Parlamento foi mesmo na véspera e que ia impugnar isso e responderam-me com um ar quase ingênuo dizendo mas seria inconstitucional se nós fôssemos impedidos de assumir funções num clube desportivo. Bom, isto suscita-me dois tipos de observação a primeira das quais é esta nós também vemos por exemplo no âmbito de universidades de universidades comerciais e por exemplo numa universidade que não é nem pública nem privada porque é a Universidade Católica há alguns juízes a participarem em cursos de pós-graduação que tenho eu a dizer disto o problema da independência coloca-se outra vez e de uma forma gravíssima como se coloca aliás é paralelo à questão dos clubes desportivos o que é que nós temos? Temos portanto magistrados no desempenho de uma atividade formativa a título absolutamente gratuito não tenho dúvidas mas a gratuitidade da sua participação é vendida é paga e não é e não costuma ser barato o que se paga nesses ciclos de formação e nessas pós-graduações e isto não faz sentido porque o magistrado depois põe isto no seu currículo o magistrado fica ligado à universidade cujas pessoas podem ter de vir a julgar porque está na sua área jurisdicional no caso concreto em que estou a pensar e o mesmo se dirá da participação em clubes desportivos que não são propriamente clubes desportivos amadores são grandes empresas comerciais movimentando centenas de milhões de euros em que os magistrados simpaticamente e com um grande sorriso absolutamente ingênuo dizem nós viemos aqui trabalhar gratuitamente sim mas a atividade do clube não é gratuita se me permite se me permite relativamente a esta a esta petição porque senão acabamos por nos perder um bocadinho em considerações não 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 se me permite relativamente à vossa petição nós aqui estamos também lhe digo eu não sou suportinguista e portanto também não sou sócia do suporting não tenho qualquer interesse na questão suportinguista estou com uma declaração de interesse sou benfiquista portanto fica já a declaração de interesse feita para que não haja suposições nem suspeições clubísticas mas nada disso tem a ver com aquilo que eu aqui estou a fazer e não é uma questão clubística mas colocam-nos aqui várias questões e eu gostava de saber se relativamente às questões nomeadamente eu li a vossa petição com algum cuidado portanto como naturalmente tem sido nomeada a relatora e fazem aqui quatro pedidos expressamente e não vou perder tempo naturalmente com todas as questões públicas e mais do que públicas do suporting portanto que eu tenho o conhecimento que todos os cidadãos minimamente atentos têm não vale a pena e solicitam e gostava que fôssemos um bocadinho aqui porque às três horas temos plenário e depois não temos possibilidade de prolongar a questão fazem-nos aqui pedidos concretos e gostava que se entendesse e até para nos esclarecer que nos esclarecesse exatamente os motivos pelos quais cada um destes pedidos que aqui consta que são os quatro e que o Soutor com certeza sabe muitíssimo bem por forma de nos exigirmos mais se achassem por bem naturalmente porque têm toda a liberdade de usar o vosso tempo como entenderem para nos esclarecer a todos mais até para que os partidos políticos caso entendam ter alguma atitude relativamente a esta matéria ou venham a fazer mais tarde quando for discutida em plenário esta petição agradecer-vos se entenderem por bem assim fazer A primeira questão é se não me falha a memória a questão da independência dos magistrados na questão da independência dos magistrados o que me parece são importantes duas questões qualquer delas com o alcance com o alcance da interdição da integração de clubes desportivos profissionais de corpos gerentes de clubes desportivos profissionais creio que isso pode ser feito de uma de duas formas ou pela interdição geral com uma remissão para a necessidade da independência dos magistrados e da sua imparcialidade ou pela formulação do dever de descrição em termos tais que impeça material e objetivamente uma tomada de posição pública dessa natureza a segunda questão pela ordem de importância era a criminalização as questões relacionadas com a criminalização da verdade desportiva não é? Obrigado é só um segundinho senhora deputada pronto isso pode sim o lugar onde estas normas possam formular se parece-me absolutamente indiferente desde que as normas sejam formuladas portanto se for nos estatutos eu apenas quero me dizer o que é que pretendem que seja alterada o estatuto dos corpos dos corpos do Ministério Público e da Judicatura seriam talvez o lugar mais adequado ficando em todo o caso o problema dos juízes dos tribunais administrativos onde um destes problemas se revelou com a amplitude que já foquei evidentemente evidentemente que como sublinha a senhora jurídica da comissão nós sublinhamos que o que pretendemos nestas matérias já é direito e portanto trata-se apenas de explicitar porque sem essa explicitação parece que não vamos lá em matéria de efeitos práticos a criminalização das ações contra a verdade desportiva deveriam do nosso ponto de vista incluir duas circunstâncias uma das quais é a tomada fraudulenta dos órgãos sociais de qualquer clube desportivo porque evidentemente a tomada fraudulenta de órgãos sociais é uma medida perfeita para pôr o clube a perder ou para viciar a participação do clube em qualquer em qualquer campeonato e portanto é uma forma é uma forma de atentar contra a verdade desportiva e talvez porventura a mais grave das formas e portanto deveria ser objeto de previsão penal específica e a atividade de eu diria serviços de informação com o alcance e a aptidão eu acabo já o alcance e a aptidão de de recolha de dados pessoais e utilização ilícita de dados pessoais ou societários isso deve ser criminalizado também porque sim mas não na epígrafe do crime contra a verdade desportiva isso não está suficientemente claro e receio que o ministério público possa vir a ter nas importações penais que formulou alguns alguns desaguisados ou algum inésito imersido de resto porque justamente essa formulação não está claramente expressa na lei e pronto senhora deputada é basicamente isto o que queremos da comissão obrigada eu ouvi com atenção também já tinha lido a petição como devem calcular com alguma atenção aliás com bastante atenção mesmo e estes esclarecimentos serão tomados nota e segue-se os termos normais que julgo que saberão eu elaborarei um relatório relativamente a esta petição e tendo em conta o número de subscritores ela será discutida em plenário sendo que nessa altura os partidos tomerão sobre ela as posições que entenderem ou as iniciativas que entenderem enquanto relatora não me cabe em absoluto emitir aqui qualquer opinião sobre o que quer que seja mas escutar e compreender por forma a que este direito de petição e de audição dos cidadãos seja real e seja efetivo que é isso que se pretende e depois nessa altura de ser-vos a comunicar do relatório tal como saberão da data e poderão até assistir se caso entendam nessa altura o debate onde os partidos aí sim cada um pere-se e tomará aquelas medidas que entender necessárias e muito obrigada pela vossa presença e pelos esclarecimentos e até a próxima e até a próxima